O cenário da segurança pública foi apresentado pelo governador José Ivo Sartori a mais de 100 oficiais da escola de comando e estado maior do exército. A visita dos oficiais ao Rio Grande do Sul faz parte da programação da jornada de estudos estratégicos de oficiais alunos que tem como objetivo discutir política, geopolítica, relações internacionais e estratégia. Teremos até o final de 2018 4 mil novas pessoas na área de segurança. Aliás, é bom que se diga aqui para todos vocês, foi o único item que no orçamento do estado do Rio Grande do Sul de 2016 para vigir agora em 2017, nós aumentamos em 19% o índice, o percentual para a segurança. A jornada de estudos ocorre em todas as regiões do Brasil. Além da capital, os alunos terão atividades em Santa Maria. Nós estamos aqui por dois motivos. Um é fazer uma viagem de estudos estratégicos, conhecer as potencialidades do estado, as suas principais possibilidades e os principais desafios. E também realizar um exercício tipicamente militar de operação no ambiente em interagências, em que nós vamos articular nossos planejamentos com o planejamento de outros setores, como da segurança pública, por exemplo, para que no futuro a gente possa estar mais preparado para a atuação em proveito da sociedade brasileira.